Pela primeira vez em Santa Bárbara do Oeste, o Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota desembarcou no estacionamento do Tivoli Shopping. Tudo Up participou da premiere do espetáculo. O Circo dos Sonhos é uma proposta de circo diferente, sabe? Eu tenho uma relação muito forte de parceria com a família Jardim, que é a grande responsável pela criação, pelo desenvolvimento do Circo dos Sonhos. Então, juntos nós estamos, nós abraçamos essa responsabilidade de, através de um circo dessa forma, pensado dessa forma, a gente apresentar para o país inteiro uma nova geração de artistas de picadeira. Gente que vem do teatro, das artes plásticas, da dança, da música, se junta com o talento do artista circense para inaugurar um novo tempo para o circo brasileiro. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Mostrar que o circo brasileiro está pronto, tem história, sabe? Tem futuro, né? Isso tudo só com uma forma, qualidade. Circo sem qualidade não desperta mais o carinho do público. O circo precisa se preocupar com a parte estética, com a parte da gestão, com a parte do desenvolvimento, com a parte da estrutura, tudo com muita qualidade, para que o público possa, então, se aproximar, se divertir, se emocionar e levar uma mensagem bonita para casa. Tchau, tchau.